O que? Ou era outra pessoa? Acho que era o Doggy Não era eu? É o Doggy que tem Ah, é o Doggy que tem Tem o que? Ah, ok Eu sigo nem... Eu sigo nem extremas Eu quero imenso fazer um nível do base de midfist Para fazer leadfuse Para menos de grande arma extremas Para fazer leadfuse para o Doggy Ok Eu sei que você está muito hungry Doe você want green eggs e ham? Sorry, mas eu só não posso fazer isso Porque o que eu faço é BAM 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.